Música Morreu Carne sem perd recordação de idade Eu vou pegar mais carvão Tem quatro carnes aqui inteirinho, no baú Cara, eu ainda não sei como que a gente ainda tá vivo Você acha que é sorte ou a gente tá mais organizado agora? Agora a gente tá mais organizado Disso eu tenho certeza Eu sobrevivi até o dia 37 sozinho Eu só morri porque eu fui ruim Eu fui dormir Cara, quando eu jogava eu sobrevivia uns 60 dias, se não mais Mas não tinha inverno ainda Eu dormi, cara Eu dormi? Pra que eu fui dormir, cara? Pra que alguém vai dormir nesse jogo? Não sei, não recupera a sanidade? Alguma coisa assim? Sim, eu fui dormir porque a sanidade estava abaixo Eu morri Você teve um motivo, então, não se culpe tanto Cara, foi instantâneo, eu acordei e morri, eu não sabia o que aconteceu Mas acho que tá escrito na receita do negócio que se você usa você perde vida É, sim, diz que você perde comida É, Hunger E vida? Vida eu não sabia disso não Não? Do Hunger eu tava ligado Então perde só a Hunger e você não olhou a sua Hunger? Isso aqui zerou a minha Hunger Aí minha... Tipo... Zerou a Hunger e minha vida começou a descer Muito rápido Quase que a Hunger tava zerada Aí nisso eu me ferrei Legal, eu troco a carne de monstro por... Olha o shit I'm... Congelando Ah, eu pensei que você tava batendo Meu Deus, eu não tenho como fazer fogueira Bota fogo no trem Como você não tem como fazer fogueira? Você não tava catando carvão Eu tava catando carvão, você não faz fogueira com carvão Faz sim Com carvão não Você faz com madeira Porra, não Bota fogo na fogueira ali e carvão Sim, aqui sim Meu Deus, eu perdi muita vida Cara, por que os bífalo tão... Ai, que amor da tua vida? Minha vida que não sobe mais Eu tô precisando de comida, tá? Assim, basicão Tem no... Falei que tem no baú, porra Tem o que no baú? Ah, esses trem Ahn Deixa eu botar uma carne de monstro aqui logo Cozinha alguma coisa aí, enquanto eu pego madeira Sim, eu tô mandando em você agora Amado que eu cozinho aí, rapaz Tô gostando dessas coisas não Corta madeira, véi Que que você não quer cortar? Tá, aquele negócio bolado aqui Que vem encher comida pra caralho Tá E esse porco tem... Ahn O nome dele é Olibrius Olibrius Sabe o que vai ser muito triste? Se esse inverno durar muito tempo Eu acho que vai durar muito tempo Ok, acho que tá nível 2 já uninho Já tá nível 2 É sinal de que já é uma boa mandar uns bífalo aí pra cima Não Opa Tá, agora a próxima vez que eu for morrer congelado Eu já posso fazer uma fogueira Não é esses bífalo aqui em cima do acampamento Eu não consigo pegar nada do acampamento Cadê o bífalo aqui em cima do acampamento? Pois é, e eu não tenho mais o chifre Pega ali logo o bagulho, rápido Ah Mas é que eu ainda aguento um tempo Então não como Não vou comer Eu vou pegar uma berry que eu vi em algum lugar, isolada E aquelas que você tinha plantado aqui pro lado, sumiu? Lembra que pegou fogo? Ah Esqueci Pra mim ainda aparece aquele ninho de pinguim aqui do lado Tem um ovo quebrado aqui Sim Ovo estragado, né? Sim, isso Ué, que que esse porco tá aqui? Eu chamei ele, mas ele não consegue vir me seguir porque tá escuro Ele tem medo Agora ele vai ter mais medo ainda Rapaz, se tivesse lua cheia eu ia chorar Eu vou depilar esses bífalo aqui, hein? Eu tinha visto lá um vídeo no YouTube sem querer sobre como atualizar o Chester Atualizar? É Ah, fazer ele ficar branco? Ficar branco Tem alguma vantagem ele ficar branco? Ficar branco quer dizer que ele funciona como uma geladeira E ele fica negro, faz ele Tem mais espaço Sabe quando que surgiu esse negócio das cores diferentes dele? Ah Quando fizeram o Kickstarter pra ter as versões de pelúcia dele Eu tenho um Maneiro É muito show Cara, eu tô com um problema com o meu HP sendo só 90 Ele não sobe mais de jeito nenhum Não, tá em 90 ainda Caraca Isso aí os caras tão sem dó, mano Tipo, se fodeu, se fodeu Ninguém mandou morrer, trouxão É uma carne de... Nossa, casa de pouco aqui perto Fazer? É Você quer fazer? A gente pode, deixa eu ver como é que faz Build Cara, eu sei que você faz casa Agora se vai ser porco que vai morar nela Não, o nome da porra da casa é casa de porco, pô Seria foda se teu bicho morasse nela A gente precisa De uma aranha Sacrificar uma aranha Não, você queria Meu Deus Meu Deus Meu Deus Se fodeu Meu Deus Por se querer Meu Deus Se fodeu, você fechou outros bífalos também Tava tentando abrir o baú Volta a dormir Volta a dormir Era só você apertar espaço que ele não ia bater no bífalo Ok, agora Corre numa outra direção Que eles vão parar Ah não Meu Deus Eles estão agressivos Ai, caralho Fodeu Eu sabia que ia dar merda se trouxesse eles pra cá Agora eles simplesmente estão agressivos Agora eu vou ver a sua companhia Ah, caralho E agora? É, estou Estou em fura Eeeeeee Eu estou seguindo um porco que está sendo atacado por aranhas Minha mochila está onde? Eu dropei ela no mesmo Ah, está aqui Eu estou achando que elas vão matar o porco e eu quero pegar o item que ele dropar É bom, é bom Ok, vou caçar pedras Tá, ele já matou duas aranhas sozinho E a flor do Da Abigail eu deixei aqui Eu devia ter deixado lá com ele Porque ia renascer Cara Vê lá os coelhos que eu Vou ter a armadilha lá fazendo, por favor Abigail apareceu Eita, por que minha sanidade caiu? Ela não cai toda vez que a Abigail sai, não? Eu não sei Deve ser Cara, minha sanidade está muito baixa Inverno longo do caramba Está 40 minha sanidade O que eu faço para subir? Cara, você pode sacrificar as plantas que estão na casa da nossa casa Oh, shit Oh, shit Oh, shit Abigail atacou um bífalo Porra, Abigail Em cima da base Todos os bífalos foram para a base Abigail Pode, Abigail Cara, não nasce flor no inverno? Não Então Tá, tem algumas aqui 40, 50 55 Elas recuperam 5 Tá melhorando Que barulho foi esse? Você está comendo? Não É um spray de próprios para a garganta que está muito ruim Ih, está ruim da garganta? Tô É uma mistura de inverno com rinite alérgica Mas não foi tu que me disse que te disseram que não era rinite? Não Ela disse que eu estava com rinite, mas que não justificava todas as minhas reclamações Ahn Uh, estou recuperando a sanidade Eu consegui achar um monte de flor longe Só botar um chapéuzinho bonito também Mas ele não esquenta O meu esquenta O meu chapéu de bífalo esquenta Pô, tem areia Areia não Tem Tem aranha Tem de aranha para fazer o chapéu Tem de aranha e negócio de bífalo Cara, eu coloquei uma mochila e eu nem vi que eu tinha colocado ela É o que o desespero faz com as pessoas? Nem vi, cara Não apareceu aqui do nada Eu saí correndo, botei Ih, vou congelar Ah, merda Cara, os bífalo estão em cima da fogueira O que eu vou fazer aqui, véi? Não drope essa porra não, sua vaca Vem, bífalo feio Vamos Ué, eles estão com a bunda vermelha, mas não estão batendo Acho que é o frio Uma aranha Você vai morrer aranha É difícil não ter aranha quando eu plantei aranha perto da nossa casa Acho que ela comeu uma glândula de aranha Massa Aranha quando uma glândula de aranha? É Porque os bífalos tinham matado Acho que eu botei fogo em uma casa de porco Eu ia ficar muito puto com ele Ele não vai ficar muito feliz não É porque eu vou botar fogo em um pouquinho aqui Para eu não morrer de frio E a floresta inteira está pegando fogo E um porco morreu Antes dele do que eu Não filho da puta Um porco comeu a carne de porco Cara, se eu fizer um jerky Um negócio de aranha Um morsel e uma carne Filho da puta, oi? Se eu cozinhar um jerky Uma carne Um morsel E uma carne de monstro Carne conta só como metade Não vale muita coisa não Tem que ser Uma Dois Dois daquela carne bolada lá Uma carne de monstro E qualquer merda Cara, eles estão como se estivessem no seal Mas eles não estão atacando Não precisa ser duas daquela não Eu acabei de fazer um Meat steel Com o que? Com uma daquela Mais o que? Mais uma carne daquela sem estar Seca Mais uma carne de monstro E uma morsel Então Então Morse Carne de monstro Carne de porco E carne de porco Ah, então pronto Eu acho que a carne A carne seca É só pra ela durar mais Não, sim, cara A carne seca É pra ela durar mais O que eu tava falando É essas carnes grandes Porque carne de coelho É considerada carne pequena Só tem dois homens porcos me esfriando Você tá Você não vai congelar, não? Eu tô tacando fogo na floresta Pra não De novo? Pra não congelar De novo Você vai queimar a floresta toda É, eu Botei fogo na casa de um porco Assim, sem querer Cara, faz muitas horas Que a gente tá jogando Melhor a gente parar Tá Deixa eu só terminar essa noite Pelo menos Eu tenho que comer alguma coisa Na vida real É, eu também Nessa aventura inteira que eu tive Eu só consegui três pedrinhos Ah, legal Agora tá nevando Ah, fu Cara, eu esqueço o nome dessa personagem Como que é o nome dela? Wend? Não Sabe uma sombra que aparece Durante a noite? É uma mulher Cara, minha sanidade Tá caindo muito rápido Cara Tá Tá claro como o dia Onde eu tô aqui Por causa que eu taquei fogo na floresta Eu tô do lado da fogueira Mesmo assim Minha sanidade tá caindo Porque tá nevando Nevando também não ajuda muito não Oh, legal Tem um homem corpo agora Ah, apagou tudo Vamos ver se o homem corpo matou o corpo Ah, porque você tá me batendo, bífalo O que que eu fiz? Eles estão no cio Não, mas ele tava dormindo E eu bati numa aranha Perto dele Tá lindo a floresta aqui, cara Eu imagino Cara, ele quer dar no cio Beleza Mas em cima da base É foda É, não dá pra matar essas porras, não Ok, esse lugar aqui inteiro Não tem nada Não tem nenhuma pedra Tá, chega Achei outra pedra Chega Sim, deixa eu só pegar essa pedra aqui E fazer a casa do porco do lado da nossa casa Antes que eu esqueça Só Só Tá Que que é isso? Nasceu mais uma daquelas plantas do mal Mata Eu vou ver se ela já não tem olho Se ela tiver olho, fodeu Não, não Se ela nasceu do lado rápido Então Não Não, ela apareceu no mapa Poxa, ela apareceu no mapa Mas eu não tô vendo ela Cadê? Cadê? Ok, acho que tem outra floresta incendiada por mim Ah, não Não é uma planta É a flor da bigail Tá muito lindo isso aqui, cara Tem uns bífalos aqui também Perdidos Pois é Tem bífalos pra todo lado Eles viraram uma espécie de praga já Ah, não acredito Que? Eu peguei Eles mataram a árvore Os bífalos mataram uma árvore? Mataram a árvore Holy fuck Eu peguei cinco pedras ao invés de seis Uma ficou no chão e eu não sei onde ela tá Pinguins Na moral, cara, eu só precisava de uma pedra Eu peguei o flint no lugar da pedra Eu não quero saber mais, agora sim, vou sair Então vamos parar? Puta que pariu Eu fui pra caçar pedra, peguei as pedras e faltou uma Você deixou uma? É Assim Simples, hein? Vamos parar que eu tenho que comer alguma coisa Então tá Esses bífalos estão na porra da minha base Desconecte E... Desconecte Do it! Desconecte